Olá, bom dia pra você, tá começando Igreja em Saída, é sempre uma alegria ter a sua companhia, a sua participação aqui no nosso programa, que você sabe, né, leva até sua casa as principais notícias da nossa igreja, como você percebe, hoje fora dos nossos estúdios, estamos no Santuário Nacional de Aparecida, desejando que cheguem até sua casa e sua comunidade as bênçãos da Rainha e Padroeira do Brasil, sobretudo nesse dia que vivemos, né, dia 21 de novembro, quando celebramos a festa da apresentação de Nossa Senhora no templo, por isso, também por esse motivo, o Santuário Nacional de Aparecida movimentado, acolhendo tantos peregrinos de tantas partes do país. E a gente começa o nosso programa de hoje com uma participação ao vivo, porque você sabe, né, toda a igreja está vivendo e se preparando para a abertura oficial do ano jubilar, que acontece em pouco mais de um mês, e isso também acontece de maneira especial com as congregações, por isso a gente vai conversar agora com a Camila Moraes, que está em São Paulo, junto das missionárias do Sagrado Coração de Jesus, as irmãs cabrinianas, e fala um pouco de como está sendo essa caminhada rumo ao jubileu da esperança. Camila, seja bem-vinda ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos que estão acompanhando a Igreja em Saída. Isso mesmo, nós estamos aqui em São Paulo, acompanhando a Assembleia da Província Francisca Cabrini, aqui que estão várias religiosas reunidas. E essa congregação que foi fundada por Santa Cabrini, e tem, claro, esse carisma de levar o amor ao Sagrado Coração de Jesus a tantos lugares, uma congregação missionária. E o tema da Assembleia, que reúne as religiosas da província, que engloba o Brasil, Argentina e Paraguai, é justamente o jubileu de 2025. Mas não é só esse assunto aqui na Assembleia. Mas quem vai falar um pouco da proposta, do objetivo da Assembleia, é a Superiora Provincial, a irmã Rosa de Lima. Irmã Rosinha, bem-vinda, bom dia. Queria que a senhora falasse para a gente o principal objetivo da Assembleia, que tem tantas religiosas leigos presentes. Bom dia. Bom dia, Camila. É com muita alegria que estamos aqui, como província, preparando-nos para o jubileu de 2025, e também refletindo sobre a sinodalidade, a conclusão do sínodo. Então, é uma alegria para nós, assim, na nossa missão, na nossa pastoral, estarmos vivendo e vivenciando, fazendo essa experiência com uma Assembleia. E a Assembleia é um momento, assim, de dar partilha, de estarmos juntas, de estarmos revendo a nossa proposta como província, de estarmos indo para as nossas missões, para ajudar o povo nas suas necessidades, e também ser peregrinos com o povo. Esse é um dos nossos caminhos que a nossa fundadora, Madre Cabrini, sempre desejava. estar junto com o povo, o povo que necessita, o povo que busca a esperança. É um momento, assim, muito forte de estarmos refletindo com as pessoas e com a nossa missão, o sentido da esperança, né? O verbo esperançar. Precisamos usar bastante na nossa missão, como missionárias, e também um ponto, um momento muito importante é estarmos junto com os leigos. Os leigos são os nossos colaboradores, os corresponsáveis com a nossa missão. É isso que Madre Cabrini, desde a origem da fundação, ela já tinha o grupo, os leigos, junto conosco. E é um momento, assim, muito importante dessa partilha, dessa vivência missionária, que é o nosso carisma. E o carisma nosso do coração de Jesus. Esse coração, que agora com o novo documento do Papa, a encicla, né? Diz que o coração pode fazer cura. Então, nós, missionárias do coração de Jesus, temos tudo para que a gente possa, né? Estar junto ao povo, ajudando, e principalmente a esperança. Irmã, e é interessante que na bula do jubileu, o Papa Francisco fala, né, que um dos sinais para esse jubileu é justamente os jovens. Então, os jovens são sinais também de esperança. E a congregação que trabalha, tanto com os colégios, quanto com os inúmeros projetos sociais. Então, é também um ponto forte do trabalho social da congregação. Sim, é um trabalho forte nosso, com os jovens, com a juventude. E já aproveito, Camila, fazer um convite, né? As jovens que estamos ouvindo, estamos aí abertas, né, para partilhar essa parte missionária. A riqueza que nós estamos vivendo, que a nossa fundadora deixou, também convido, né, a jovem para que venha fazer parte da nossa família missionária, do coração de Jesus, cabriniana. Irmã, muito obrigada, viu, pela disponibilidade em atender a nossa equipe aqui no Igreja em Saída. Boa assembleia! Eu que agradeço e reafirmo o meu convite, né? Jovens, vem conosco, vem nos conhecer. Obrigada, irmã Rosinha. Então, a superiora provincial da província aqui de Francisca Cabrini, que engloba, então, três países e esse trabalho missionário das filhas de Santa Cabrini. É muito interessante, você que é mulher, que é jovem, está tentando descobrir a sua vocação. Quem sabe esse é o caminho vocacional. Procure lá, então, as missionárias do Sagrado Coração de Jesus. Venha também ser uma missionária do Sagrado Coração de Jesus. Guilherme, volto com você. Obrigado, Camila, pelas informações. Um abraço para você, para a equipe, trabalhando aí na cobertura da Assembleia. Lembrando que nos programas, então, da TV Aparecida, Camila Moraes segue trazendo informações sobre essa Assembleia. Bem, agora a gente volta aqui no nosso programa com notícias da nossa igreja. E agora, primeiramente, uma nota de pesar, né? Ontem, a Prelasia do Marajó divulgou uma nota informando a morte de seu bispo emérito, Dom José Luiz Ascona, aos 84 anos. Dom Ascona é reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho e pela sua luta contra o tráfico humano e contra o abuso sexual de crianças e adolescentes na região do Pará. Ele estava lutando contra um câncer e estava internado para cuidados paliativos desde o fim de outubro. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil publicou uma nota de pesar e tantos outros movimentos da igreja e da sociedade que reconhecem a contribuição de Dom Ascona para o nosso país também publicaram suas notas de pesar e demonstraram a sua solidariedade a todo o povo de Marajó e também a toda a igreja no Brasil. E um outro destaque que a gente traz hoje aqui no nosso programa, que está lá no site da CNBB, é o encontro de missionários e missionárias dos 36 países de todo o nosso continente. Esse encontro, o Congresso Missionário Americano, começou nessa semana, na terça-feira, em Porto Rico, com uma missa de abertura que contou com a participação de mais de 12 mil pessoas. E a gente lembra, né? A gente já contou no programa aqui há algumas semanas, trazendo a fala da irmã Regina, que 62 missionários brasileiros estão participando desse momento. Então, que seja também um encontro que traga frutos e luz para a nossa igreja, sobretudo para a igreja no nosso continente. O Papa Francisco também enviou uma carta saudando todos os participantes e amanhã aqui no Igreja em Saída, a gente traz a participação da CNBB, trazendo mais detalhes desse encontro. Nosso programa vai chegando ao fim, mas agradeço a todos vocês pela companhia e pela audiência nessa quinta-feira, lembrando que a gente tem encontro marcado amanhã nessa mesma emissora, nesse mesmo horário, tá bom? Espero por vocês. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri